Fala meus amigos, vamos aqui ao nosso vídeo de oportunidade, de possíveis oportunidades seja de compra ou de venda para essa próxima semana, semana um pouquinho mais curta por conta do feriado na quarta-feira, a bolsa vai estar fechada, mas vou destacar alguns ativos aqui, eu tinha uma posição aberta na semana passada, que eu comentei nas últimas oportunidades da semana, que foi encerrada na semana, eu não estou com posição em aberto, eu vou até comentar o ativo aqui porque é um dos ativos que eu vou ficar atento, então o que foi encerrado na semana passada. Vamos lá, vamos começar aqui então as oportunidades, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse vídeo, você que é membro do canal, agradeço de imediato por prestigiar aqui o meu trabalho e espero seguir proporcionando conteúdos de valor aqui para você, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura aqui do mercado de possíveis oportunidades. começando por GGBR4 e para quem estiver assistindo esse vídeo depois, que esse vídeo fica para membros de forma exclusiva no início da semana e lá no meio da semana eu libero para quem está inscrito no canal ou ainda não está inscrito no canal. Olhando aqui primeiro para a Gerdau, gerou um sinal de alta no fechamento da semana, na quinta-feira gerou esse esquema aí de fundo e isso em cima dessa região de suporte, que seria uma das alternativas de compra para o início dessa próxima semana. Para quem entrou comprando aqui, stop aqui embaixo, para quem foi abrir alguma compra aqui ou nessa superação de máximo, stop vai continuar no mesmo ponto. O ponto negativo de entrar um pouco mais acima é porque fica muito próximo do topo e a distância para o stop, vou colocar em vermelho aqui, a distância para o stop fica maior. A relação ao risco de retorno não é das melhores para entrar aqui nesse momento. Mas enfim, o que daria para se fazer é colocar menos capital nessa possível entrada. E a outra questão aqui que gera um desconforto, os dois outros ativos do setor, não só os dois outros ativos, mas falando de siderurgia. CSNA e os em Minas, inclusive na minha lista aqui para olhar para a venda. Então é um ponto aí que gera uma dúvida e aqui o papel gerando sinal de alta em cima de um nível que foi rompido lá no gráfico semanal. Então a primeira alternativa de entrada seria essa. CEMIG 4, a ação que gerou uma forte alta na quinta-feira, uma alta de 5,22%, rompendo todas essas máximas aqui, fechando a semana gerando mais uma nova máxima histórica, com o semanal gerando pivô de alta. Entrar comprando aqui com o stop aqui também fica algo muito ruim no sentido de tamanho de stop, teria que botar pouco capital. E essa sombra superior também não foi algo tão legal. E neste caso, como o ativo está em tendência de alta pelo gráfico diário, pelo semanal, pelo mensal, enfim, está alinhado para cima, olharia aqui para um gráfico de 120 minutos, depois desse grande quendo de baixo, para monitorar os próximos quendos em busca de uma compra de fundo ascendente acima, tem que ser acima da região que foi rompida. E aqui olhando para o gráfico diário, essa região, colocando aqui no gráfico diário, essa região está aqui no patamar na faixa dos 11,80 e aqui um pouco mais abaixo na faixa dos 11,60, 65. Então essa faixa de preço seria interessante se sustentar, assim lá no gráfico de menor velocidade, como 120, para buscar uma compra de fundo ascendente, ou mesmo pelo gráfico diário, vem aqui e gera algum sinal de alta após uns 3 quendos ali com máximas descendentes. E o próximo gerando superação da máxima do que no anterior. Depois disso, eu vou falar dentro do mesmo setor, Equatorial e QTL3 gerou um sinal de alta nas sextas, nas quintas, que sexta foi feriado. Rompeu essa máxima, se a gente olhar para os zigzags descendentes, estava algo nesse sentido aqui, e aí rompeu para cima aqui esses dois topos. Beleza, ponto positivo. Entrar comprando aqui com um grande quendo de alta e com dois topos pela frente, não seria a minha escolha. A alternativa seria algo semelhante à da CEMIG, olhar para um gráfico de 120 minutos, lateralizou aqui o pivô de alta, seria um ponto interessante para se fazer uma compra. Ou seja, sinal de alta acima dessa região, esses topos anteriores que foram rompidos aqui no gráfico de 120 minutos e até mesmo o gráfico diário. No gráfico de 120 minutos, fica mais claro aí os topos anteriores. O outro ativo, o Multi3, que é algo parecido com o da Equatorial, só que não conseguiu romper essa máxima, o Equatorial conseguiu. Mas é algo semelhante na questão de olhar para o gráfico de 120 minutos, está vendo que não rompeu aqui os topos anteriores, de monitorar aqui, se romper, eu não entraria comprando de imediato, mas monitoraria fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 120 minutos. Sendo até um pouco mais agressivo, caiu aqui assim, gerou sinal de alta, possibilidade de compra. O ideal seria mais acima esse sinal de compra, é um pivô de alta para cima dessa região aí de 25,65. Ideal. Olhando agora para Pomo 4, que foi o ativo que bateu no objetivo na semana passada, da compra que eu comentei que a gente estava em aberto, tinha fechado aqui assim, e aí bateu no objetivo aqui nesse pregão, e começou um processo de correção mais fraca. Então, por que eu coloquei ela aqui na lista? Para monitorar uma correção aqui no decorrer dessa semana, pelo menos mais uns dois quentos, se vier um pouco mais melhor ainda. Gerar sinal de alta lá para quinta ou sexta-feira, lembrando que quarta é feriada, a bolsa vai estar fechada. Então, o ideal é segunda e terça-feira, mais quentos de correção, ou mesmo lateralização, para buscar a oportunidade de compra ou pivô de alta ou fundo ascendente. Minha preferência seria por fundo ascendente. Suas B3. Aí falando de dois ativos que teriam que corrigir um pouquinho mais. Por quê? Porque está muito em cima da zona de resistência. Os B3 eu tinha destacado na semana passada, de possibilidade de olhar para a compra, terminou gerando sinal de alta, e olharia aqui para a entrada, se ela lateralizar, gerar um pivô de alta, uma possibilidade de entrada, ou ela rompe aqui para cima, olha um grafo de 120 minutos, ou mesmo um grafo de área, uma correção. Enfim, o fato é que sinalizações de alta, acima da média aqui, exponencial de 10 períodos, o foco seria um pouquinho mais para a compra devido à tendência de alta em todos os prazos aqui operacionais, semanal, gráfico diário, ou seja, gráficos que apoiam um pouquinho mais o swing trade. O outro papel é Sabesp, que também, que eu falei, que precisa gerar uma correção, gerou um movimento de alta, gráfico de 120 minutos aqui, gráfico de 120 minutos, proporcionou um sinalzinho de fundo ascendente, que eu estou comentando de alguns ativos, de proporcionar algo nesse sentido aqui, para se buscar uma compra com um stop mais curto e tendo uma relação de retorno mais satisfatória. Aqui seria olhar para um 120 novamente, gerando sinal de alta aqui para cima da média, possibilidade de compra. Ou, no diário, que pode levar a semana quase toda corrigindo, para gerar um sinal de alta mais, lá para sexta-feira também seria interessante, e esse sinal de alta tem que ficar acima da região dos R$93. No gráfico de 120 minutos, o sinal de alta tem que estar acima pelo menos R$94,50. O próximo ativo, a WEG 3. A WEG 3 está travada aqui, de maneira geral, acima desse fundo, até essa máxima aqui, todo esse movimento aqui, é um movimento mais travado, ou seja, ativo lateral no gráfico diário. E dentro dessa lateralização, qual a alternativa que resta? Uma compra se bater nessa região aqui de suporte, desse fundo mais esse fundo anterior, e proporcionar aqui, vou colocar até em azul, um candle superando a máxima do candle anterior, após a sequência de máximas descendentes. O ideal é ter mais um a dois candles assim, para depois gerar um sinal de compra aqui, com o stop aqui para baixo, tentando pegar o movimento de subida novamente para esses topos aqui anteriores. O próximo papel, já falando de venda, B3 e SA3. Caiu, saiu dessa lateralização aqui. O que é interessante quando isso acontece? Um reteste aqui da região de suporte foi perdida, pode ser mais um a dois pregões, gerou um topo nessa região, faria venda com o stop aqui em cima. Então, ativo aí que me chamaria mais atenção para a venda. Preferencialmente topo descendente do que de um pivô de baixa, porque pivô de baixa, nem tanto, por conta dessa região muito próxima aqui de suporte, do semanal, está basicamente em cima. O ideal é ter mais candles aqui, corrigindo mais um candle pelo menos. EGE3, ativo que também estava no movimento mais fraquinho aqui de subida, perdeu essa região de maneira forte, já tem um, dois, três quentos basicamente corrigindo. Tiver mais aqui uns dois pregões com topo descendente, olharia mais para venda no papel de swing trade. ELETE3 também olharia um pouquinho mais para venda, não significa dizer que eu falo olhando para a venda, que vai gerar venda, ou que esse ativo não vai subir. É só que o cenário desse papel ainda, eu vejo um risco maior, por mais que esteja na zona do suporte, a linha de tendência de alta no semanal, que é do mensal, por mais que esteja aqui nessa linha de tendência de alta, batendo nesse suporte, a forma como caiu, e como vem lateralizando, me chama muito mais a atenção de bater nessa região de resistência, seja da linha de tendência de alta lá, que funciona como resistência, a média também bateu aqui, gerou sinal de topo, estaria mais interessado em buscar a operação de venda no decorrer da semana. CSNA3, ação que perdeu esses fundos anteriores, então basicamente com movimento mais amplo, a gente vê uma tendência aqui, eu vejo uma tendência de baixo. Ótimo. Dessas perdas de suporte desse fundo anterior, esse aqui e esse aqui, caso o ativo gere, mas pelo menos dois pregões aqui tentando subir, e gerando topo descendente, eu me animaria para fazer venda de swing trade nessa ação. Algo semelhante para a Uzi Minas, que também veio aqui gerar um zig-zag descendente, furou aqui a região de suporte desse fundo anterior, e também desse aqui, após isso, de olho nessa subida mais fraca, para monitorar uma venda de topo descendente, mais próximo da média, melhor, para ter uma resistência ainda mais próxima, e até se afastar desses fundos anteriores, para fazer a venda. Então é mais esse ativo que me chama a atenção, para uma possível operação de venda, no decorrer desta próxima semana. É isso amigos, muito obrigado pela sua atenção, desejo a você uma excelente semana, deixe um like, um joinha nesse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, se tiver outros ativos que você esteja interessado, pode se inscrever aqui também abaixo. Agradeço demais, um grande abraço.